Lamentando o seu raqueiro que não vem Pra celebrar os 27 anos do jornal Mascate todas as quartas-feiras A partir desta, 12h45 pela TV Mascate O programa Encontro com o Nordeste Eu e meu filho Janu Amarro Pema, papai E a participação especial do grande comunicador nordestino Marcos Alexandre, meu amigo Deixa comigo, Mourão, é isso aí Você que tá vendo, você que tá assistindo Olha, daqui a pouquinho vamos ter atrações musicais do Nordeste O Homem do Fólio Vamos ter vários entretenimentos aqui Falando de política E você não pode perder, meu amigo Mourão E é claro, vamos ter aquela comida gostosa, olha Dentro das tradições, né? Se você ver o cheiro dessa comida, meu irmão É uma delícia É aqui, ó, aqui na TV Mascate Encontro com o Nordeste Ei, papai, e o Pix? O Pixi, o Pixi vai ser... Você já viu uma nota dessa, meu filho? Não, primeira vez que eu tô vendo Duzantinho, hein? Duzantinho, você entra agora no portal msktv.com.br Faz a sua inscrição no Encontro com o Nordeste Pra ganhar 200 pilas São 200 cachorros É o cão que tem aqui É o lobo, então late Uau, uau E amarra Amarra um pé, meu filho 11h45 pelas redes sociais do Mascate msktv.com.br Facebook, Instagram e o Portal Mascate Tchau, tchau 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 Tchau